As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque eu tenho você perto de mim Mas a mesma praça, o mesmo As mesmas flores, tudo é igual Mas estou triste Porque eu tenho você perto de mim As praias do Brasil ensolará O chão do meu Brasil se elevou A mão de Deus abençoou Mulher que nasce aqui Tem muito mais, amo vocês Eu te amo, meu Brasil Eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco e azul Eu te amo, meu Brasil Eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Estava à toa na vida, o meu amor Me chamou pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Estava à toa na vida, o meu amor Chamou pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Estava à toa na vida, o meu amor A estrela da uva Vem cantando coisas de amor Vem cantando coisas de amor Estava à toa na vida, o meu amor Estava à toa na vida, o meu amor Vem, não faz assim comigo, você vem, você vem, limita seu coração. Essa história de gostar de alguém, da emania que a pessoa tem. Se me ajudasse nosso Senhor, eu não pensaria mais do amor. Bandeira branca, amor, não posso mais. Pela saudade, que ligado, que o verso faz. Quanto riso, oh, quanta alegria. Bandeira branca, amor, não posso mais. Quanto riso, oh, quanta alegria. Imagina o palhaço do salão. O homem está achando que a boca dorme está no meio da montanha. Foi o homem que pela bênção faz o meu João. E o carnaval que passou, eu sou aquele que errou. E te abraçou, e te beijou, meu amor. A mesa, a máscara negra, esconde o seu rosto. Eu quero é matar o saudade. Vou beijar, Thiago, ó. Vou beijar, Thiago, ó. E me pegue a mão, tudo é carnaval. Vou beijar, Thiago, ó. E me pegue a mão, tudo é carnaval. E me pegue a mão, tudo é carnaval.